A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Em Porto Alegre, milhares de pessoas chegaram em marcha a capital gaúcha pela Avenida da Liberdade, na região central, para defender a democracia e demonstrar apoio ao ex-presidente Lula. Movimentos sociais, sindicais e partidos de esquerda ficam acampados nas proximidades do Tribunal Regional Federal da 4ª Região até quarta-feira, dia 24, data do julgamento do recurso no processo do chamado Triplex do Guarujá. A reportagem é de Guilherme Oliveira. Jovens, militantes, dirigentes dos principais movimentos sociais e parlamentares entraram em Porto Alegre protagonizando uma longa marcha que paralisou a principal via de acesso à capital gaúcha. Estão entrando em Porto Alegre, onde permaneceremos até o dia 24, o dia do julgamento do presidente Lula. O povo já escolheu. O Lula não é candidato do PT. O Lula é candidato do povo brasileiro. E por isso que ele faz mais votos do que todos os outros juntos. E é nessas circunstâncias que a burguesia, então, acionou o seu capitão do mato, que é o juiz Sérgio Moro, para criar esse processo de perseguição, já que não há nenhuma prova concreta que o Lula se envolveu com métodos de corrupção na Petrobras em proveito próprio. E por isso o nosso grito é para isso. É para garantir a democracia. Mais cedo, na capital gaúcha, o repórter Jomiaghi acompanhou na Federação dos Bancários do Rio Grande do Sul o evento Diálogos Internacionais sobre Democracia. O principal tema em debate foi o direito do ex-presidente Lula de ser candidato na próxima eleição presidencial. O encontro de partidos de esquerda ibero-americanos aconteceu na Federação dos Bancários do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Entre os temas em discussão, estavam os ataques à democracia no Brasil e no continente. A expulsão da presidente Dilma é um golpe que não tem outro nome, sem nenhum fundamento e ninguém, digamos, com vergonha na cara, vem dizer que tem fundamento o impeachment que foi votado. Então, aquilo que me parece é que os americanos, o que não queriam, no caso sobretudo do Brasil, era que o Brasil estivesse a assumir-se como uma grande potência ao nível da política internacional. São vários os motivos para os ataques ao ex-presidente Lula e aos partidos de esquerda na América Latina. Parece que volver a dar felicidade ao povo, sacar da pobreza milhões de homens e mulheres, é o que molestava e por isso o avanço, que hoje já não são governos, aos nossos líderes latino-americanos. A operação Montenegro, que vindo a combater o tráfico de drogas na cidade de Camacuã, nós estávamos com uma investigação há aproximadamente 90 dias, estávamos monitorando diversos alvos. E nesta noite, então, nós deflagramos a operação. Eram 16 locais com mandatos de busca e apreensão até a cidade de Camacuã. E participaram da operação 80 policiais civis. E até o momento nós temos sete presos na delegacia, sendo um adolescente, um frator, diversas, diversa quantidade de drogas, crack, cocaína e maconha, armas e diversos objetos furtados. Quais locais foram realizados a operação? Quais bairros? Substancialmente no bairro, Bom Sucesso, e também em algumas músicas no bairro de Atulivadas. O objetivo dessa operação, delegada? O objetivo é uma organização criminosa que trafica drogas na nossa cidade, principalmente no bairro, Bom Sucesso. Cuja organização é comandada de dentro de um presídio que fica fora da cidade de Camacuã. Presídio este tem um alvo que está preso que foi realizada a busca também nesta noite. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com www.lagoatv.com www.lagoatv.com